E olha, o governador João Dória anunciou a conclusão da instalação do sistema de videoconferência em todas as unidades prisionais do Estado. Além de facilitar na hora de audiências, o sistema vai permitir visitas virtuais aos detentos. A gente vai até São Paulo conversar com o Nivaldo Rechivo, secretário da Administração Penitenciária. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso SBT Interior. Um bom dia para o senhor. Eu já começo perguntando em relação a esse sistema que a gente teve aí, essa notícia da conclusão. O número de presídios com serviço saltou de 39 para 176. Na prática, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o impacto disso na escolta de presos, por exemplo, que deixavam as unidades e iam até os fóruns fazer audiências, por exemplo. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Obrigado pela oportunidade. De fato, o governo do Estado de São Paulo entendeu que o uso da tecnologia é algo que pode aumentar a celeridade processual, traz mais segurança ao deslocamento, oferece condições de disponibilizar mais policiais militares para atividade fim. E os objetivos foram exatamente esses. Então, nós tínhamos 39 unidades prisionais de São Paulo que contavam com equipamento de teleaudiência. Fizemos a expansão para 100% das unidades. Hoje, todas as 176 unidades dispõem do equipamento. São 284 estações de teleaudiência e nós chegaremos a 684 equipamentos. Isso implica num aumento de quase 18 vezes no atendimento das demandas. Quais os efeitos práticos disso, Casa Grande? Nós tínhamos aproximadamente 22 mil policiais nesse primeiro semestre que estavam empenhados nas escoltas de presos de unidades prisionais aos fóruns para que fossem ouvidos ou atuassem em atos processuais. Esses 22 mil policiais militares, eles estão disponíveis para o atendimento da população da região, eles estão disponíveis para a prevenção criminal, estão disponíveis para baixar indicadores e trazer uma tranquilidade maior para a população do Estado inteiro e, particularmente, na região em que falamos agora, Aracatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, que tem uma quantidade grande de unidades prisionais. Então, é um grande avanço e, além disso tudo, trouxe economia da ordem de 5 milhões de reais em que o governo vai poder direcionar esses recursos para outras áreas carentes de educação, de saúde, de transporte, de segurança pública. Então, são inúmeros benefícios advindos dessa inovação no sistema prisional paulista. Falando sobre essa modernização, o outro ponto que eu já anunciei quando eu fui chamar o senhor é justamente a possibilidade da visita virtual. Então, os parentes dos presos poderão fazer a inscrição no site da SAP para conseguir fazer essa visita virtual. Queria fazer duas perguntas e uma para o senhor. Primeira delas, como vai funcionar? Como que a pessoa que está em casa, que tem um parente detento, vai poder fazer isso? E a segunda, já emendando, é, isso de alguma forma vai acabar com visitas presenciais ou é só por um momento nesse período aí de pandemia? Muito bem, Casa Grande. Esses equipamentos de teleaudiência que falamos agora, eles ficavam ociosos aos finais de semana. Então, entendemos que ele poderia ser melhor aproveitado se cumpríssemos a função de manutenção de laços sociais e laços familiares do preso. É uma garantia que ele tem por força de legislação. Então, nós vamos pegar todos os equipamentos de teleaudiência que de segunda a sexta são destinados a atos processuais e eles já promoveram 85 mil interações do Poder Judiciário com os órgãos penitenciários. Esses equipamentos serão destinados à visita virtual. E como vai funcionar? A pessoa cadastrada no hall de visitantes vai acessar o site da Secretaria da Administração Penitenciária, tem lá uma aba de serviços e o Conexão Familiar, que é um projeto de aproximação durante esse período de pandemia. Vai preencher um formulário, obrigatoriamente a pessoa tem que estar no hall de visitantes, vai fornecer a matrícula da pessoa privada de liberdade, esses dados serão checados pela SAP e estando tudo em ordem, nós mandaremos um link no e-mail cadastrado dizendo, olha, tal hora e tal dia você vai se conectar porque a pessoa com quem você quer falar estará online e aí vai permitir a aproximação, cumprindo uma finalidade de manutenção de laços, porque com o enfrentamento da pandemia, algumas medidas restritivas necessitaram ser implementadas e a restrição de visita presencial é uma delas. E é bom que se diga também, Casagrande, que não há a menor hipótese de substituição da visita presencial pela visita virtual. O que temos hoje é a minimização de um efeito de maneira temporária e emergencial por causa da pandemia. Tão logo seja possível fazer a visita presencial, não tenha a menor dúvida, isso é um compromisso do governo, é um compromisso da SAP de que não haverá a substituição da presença pelo virtual em termos de visitação. Secretário, a gente tem aqui na região, principalmente na região oeste, um volume muito grande de unidades prisionais. Então é comum as nossas redações receberem ligações não só de familiares de presos, quanto de profissionais do sistema. E uma reclamação que a gente tem recebido com frequência, de maneira geral, é em relação à forma como o Estado tem lidado com a pandemia dentro das unidades prisionais. Tanto na disponibilização de produtos, de EPIs, enfim, de formas de evitar o avanço da doença, até nesse contato e acompanhamento psicológico, por exemplo, por parte dos agentes. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa pandemia até agora e do que tem sido feito dentro dos presídios? Casagrande, nós adotamos duas vertentes básicas de enfrentamento à pandemia. Uma delas é a aplicação de medidas restritivas, em que se enquadra a restrição de visita presencial. Nós temos também a suspensão de saída para o trabalho externo, nós temos a suspensão de atividades assistenciais internas. Então, é uma contribuição de todos com restrições da vida normal para que a gente minimize os efeitos dessa pandemia. E a outra vertente é a parte de higienização. Todas as nossas unidades prisionais receberam material necessário à higienização. Para que tenham uma ideia, são mais de 75 mil litros de álcool gel, mais de 15 mil frascos de 440 ml de álcool gel, são 3 milhões de máscaras reutilizáveis e descartáveis que foram distribuídas aos servidores e às pessoas privadas de liberdade também. E essas medidas, Casagrande, elas se mostraram acertadas, porque hoje nós temos uma taxa de letalidade muito menor na população privada de liberdade do que na população solta. Nós temos no estado de São Paulo a taxa de 4,7, no Brasil é quase 4. Dentro do sistema prisional, entre os presos, é de 1,01. Entre os servidores, essa taxa também é baixa, ela é da ordem de 2,46. Isso mostra que as medidas, tanto as medidas restritivas, como as medidas de higienização, têm sim surtido o efeito desejado. E temos ainda a maior taxa de recuperados dos que foram infectados, da ordem de 90% em relação aos presos e 85% em relação aos servidores. São números que a gente não tem como manipular isso, Casagrande, porque são atestados por órgãos de saúde, não tem como você tentar manipular isso. E demonstram que as medidas estão seguindo no caminho correto e que essas manifestações, elas acabam não tendo o respaldo necessário para prosseguir. Estamos satisfeitos com as medidas e estamos satisfeitos com os resultados. Naturalmente que continuamos avaliando permanentemente medidas, corrigindo rumos, mas sempre com o objetivo único de preservar vidas e vidas envolve os nossos valorosos servidores e envolve as pessoas privadas de liberdade que estão sob a custódia do Estado. Tá certo. Coronel Nevaldo Restivo, secretário da Administração Penitenciária, muito obrigado pela participação com a gente aqui no nosso SBT Interior. Um abraço para o senhor e até a próxima. Agradeço, muito obrigado. Um abraço a todos.